Música 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 Ai caralho Pera pera entra dentro do carro Pera pera que entra dentro do carro Pera 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 Fui mordido Pera 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 Tenho de tratar das minhas feridas Estou ferido Pera pera Eles não param de me seguir Estou a ouvir os passos deles atrás de mim Jesus Lord Ahhhh Tenho aqui trocado a arma rapidamente Holy shit Acho que vou me deixar de preocupar com Com o Com o toolkit E vou andar com Uma arma melhor para isto Assim vai ser complicado Jesus Vai 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 Ano aonde que era aquilo Era aqui? Horários Acho que não Fá...Twonde que era? Onde que era? Acho que era aqui A lá direita. Bora, 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 bora. Tenho de tratar-me. God damn it. Trata-te, rapaz. Já está? Oh shit, bora mandar uma corridinha. Ainda assim estamos a sangrar. Eu acho que tinha aqui um medikit. Se a gente faz assim, pega nisto. Onde é que está esta porcaria? Sai daqui. Vamos pegar nesta arma, mas é. Já vem com holográfica, oh yeah. Missões estagnar. Vamos apanhar uma carrada delas. Ah, mais estagnar, acho que vou precisar de mais. Ok. E onde é que está o medikit? Está aqui o medikit. É falar, meu. Deixa-me ficar mal. Fuck! É esta. Eu vou tirar a cog, vou tirar isto. Vou tirar algumas estagnars. Que é para meter pelo menos o medikit. Não é toolbox, carajos. Medikit. Yeah! Vou pegar aqui o máximo estagnar possível. Pronto. Eu continuo ferido. Eu continuo ferido. Como é que eu uso o medikit? Ok, se calhar. É só mesmo assim. Bem, mas eu estou agora com bastantes munições. Deixa-me fazer reload. Mas estou a sangrar, meu. Ah, eu estou a sangrar. Oh, goddammit. Inventory. I don't give a shit about this. Inventory. First aid kits. Preciso pelo menos... Uns três. Mais os nove que tenho aqui. Ok. Vamos tirar isto. Vamos meter mais um destes. Oh fuck it. Bora lá. Ah, eu estou ferido. Oh shit. Acho que os atropelei. Oh yeah. Oh Deus, eles não me largam. Eu não posso mesmo partir o carro. Se eu partir o carro, estou tramado com este gajo atrás de mim. GG. Por isso é melhor ir com muita calma agora, pessoal. I don't wanna die. Quem me comunicou pediu para eu ir fazer um último favor a ele, que era ir ver a central de comunicações e ver se tinha lá alguém vivo. E é isso que a gente vai fazer. Ele está-nos a tentar ajudar a sair da ilha também. Ah, vá lá carro. Vá lá, não me deixe ficar mal. Está a banar muito já, para o meu gosto. Vá lá, carrinho, anda. Acho que os velociraptors já me deixaram de seguir. Eu acho que sim. Anda lá carrinho, tu consegues. Ok. Acho que agora vai. Bora, 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 bora. Ficou muito escuro agora. Não sei se eu tinha visto ali um faga inteira no Saur Rex, mas... Já estou a ficar é com alucinações, de certeza. Não tem um Bronco Saur Rex aqui, acho eu. Acho que ele consegue esmagar o meu carro. Por isso, não vamos chegar perto dele. Preferência. Não. Oh shit. Que sorte. Que sorte. Ah ok, já estou a ver a central. Está lá o fundo. Um avião despenhado. Para lá carrinho... Tu consegues. Acho que estamos a ir um bocadinho. Rapid demais. Jesus. Lord. Ok. Estamos basicamente. A chegar, eu acho que dá para ir por aqui, Porque acho que tem estrada lá para cima. Vá lá, vá lá, tem estrada lá para cima, por favor. Acho que é por aqui. Oh yeah, está aqui. Estou aqui. Can't see a single soul. Fuck! Ok. Aqui não está nenhuma pessoa sequer. Yep, nada. My good friend, nada. Bem, ele falou com o piloto e acho que agora sim vamos conseguir sair deste buraco. Vamos por aqui. Espera ter gasolina. Bora lá, bora lá. Vamos ter com o piloto que ele arranjou. Uh! Bora lá, bora lá. Vou mexer desta porcaria. Oh Jesus! Melhor abra andar. Uma moto. Outra moto. What the fuck? Provavelmente não é uma boa ideia andar a passear por uma ilha cheia de voos sem raptors numa moto, né? Tendo em conta que não temos proteção nenhuma. Não é que os carros também vão proteger muito, mas... Sempre é melhor. Oh yeah, estamos quase a chegar. O que é que eu acho que não é por aqui? Oh, pode ser. Até pode ser. Eu não sei! Acho que estou-me a afastar. Vamos fazer corta-mata, eu não me importo. Vai lá carrinho, vai lá carrinho, vai vai vai! Eu não quero ficar aqui boy! Não, não! O que? O que? Não! Fiquei sem gasolina! Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh meu deus, 300 metros! 300 metros ferido sem gasolina! Oh yeah! Ai eu estar ferido não é nada bom isto vai chamar... Isto vai chamar... Os Lucy Raptors, eles sentem o cheiro. Oh my god, I'm so fucked. Da por cima, como estou aleijado, não consigo correr. Got it, I have good news, a distraction isn't near. A Lighthouse. A Lighthouse? Isto não me parece que haja uma Lighthouse aqui no meio da ilha, né? Oh my god, eu estou a passar, vai dar mal. Preciso de água, comida, qualquer coisa. Oh my god, really? Oh, só espero que tenha um carro ali em cima, mas se não estou tão fucked. Eu tenho que ter um carro aqui, meu. Um carro, uma moto 4, qualquer coisa, meu. Já nem quer saber o que é uma moto 4 ou não, meu. Preciso ter qualquer coisa aqui. Oh my god, o meu boneco está fraco, já boi. Oh shit, não consigo ver nada. Ele já não consegue correr, Jesus! Ele já não consegue correr, Jesus! Bora lá, bora lá, bora lá. Diz-me que tens aqui um carro. Yeah! Ah, deve estar a saber se tem gasolina. Água, 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 não tem água. Fuck! Ah, por favor, está em boas condições. Yeah! Tinha que ter cuidado porque ele está meio amarelado. Apesar de ser um caminhão, convém ir com calma. Mas vamos conseguir! Temos que ir à Lighthouse. Ele mandou para lá o helicóptero. O problema é que está tão escuro e nublado que eu não consigo ver nada, meu. Oh, um Bronquia Sauros aqui, what the fuck? Está-me a fazer uma espera ou quê? Com licença, Sr. Bronquia Sauros, não se assuste. Oh Jesus! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vamos por aqui. Ok. Acho que estamos quase a chegar. Vamos descer aqui. Acho que vou fazer aqui um corta-mazinho. Só espero que não tenha nenhuma pedra. Sem pedras, por favor, sem pedras. Sem pedras. Sem pedras. Não se vê nada. Jesus! Como ficou escuro. Bora, 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 bora. Oi! Oh Jesus! Anda, 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 por favor. Diz-me que ainda andas. Sobe isso, sobe isso, sobe isso. Sobe, tu és capaz. Tu és capaz! Sobe! Yeah! Estamos de volta à estrada. Menos mal. Bora lá, bora lá. Está tão escuro. Jesus Lord! Vamos ao outro para cá, sabes? God damn it! Jesus! Como é que eu vou para a lighthouse? É que eu não consigo ver nada, meu! Será que temos mapa? Olha lá, temos mapa. Espera aí. A lighthouse é aqui. Vim pelo caminho errado. Fuck! Talvez consiga fazer corta-mato. Maybe! Maybe. Sobe! Vai lá, anda, 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 anda. Eu sei que estás com o motor lixado. Aia, mas sobe isso. Sobe, 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 sobe! Sobe, motherfucker! Tu consegues! Tu consegues! Tu consegues! Oh! Lighthouse ali! Oh! Tu consegues, meu filho! Tu consegues! Yeah! Ok, vamos apanhar aqui um bocado de velocidade. Ok, chega perto do lighthouse e arranja algum cover. Eu irei mandar um helicóptero. Porquê que ele não está a movimentar-se? Se és que ias mandar um helicóptero. What the fuck? Oh Jesus, eu estou bem fraco. Tenho que ir rapidamente para ali. Bora! We can do this! Tô mexida esta ilha. Ok, estou aqui. E agora? O que? Tô aqui agora. O que que eu faço? Porquê que eu não estou a ouvir nenhum helicóptero? Porquê? Onde? 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 Estou quase a morrer meu, manda-me o chopper, por favor. O que é o fucking chopper? Será que eu tinha algo que fazer alguma coisa na torre? Eu vou logo. Será que este gajo estava-me a mentir? Será que este gajo estava-me a mentir? Ok. Ok. Oh, é. Estou ouvindo ela. Estou ouvindo, estou ouvindo. Oh, é. Oh, é. Ok. Ok. Estou aqui. Estou aqui, irmãos. Estou aqui, irmãos. O que é o fuck? O que é o fuck? Não! Espere para mim! Survival. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Por o que? Por me deixarem aqui? Não! O que é o fuck? Só estou aqui deitado, tipo morto. O que é o fuck? Mas, verdade, pessoal. Basicamente, este foi o mapa do Jurassic. Porra, deixa-me baixar aqui a música, senão vocês não conseguem a ver. Basicamente, este foi o mapa do Jurassic, pessoal. Eu não sei se isto era para ser assim. Supostamente não. Devia ter entrado no helicóptero. Bom saber que você está seguro. Bom. Ainda está... Isto ainda está a ser... Ainda está a ser feito o mapa. Ainda falta implementarem mais dinossauros, como é óbvio. Mas... Acho que é um modo divertido de ser jogado. E é um survival diferente. Claro que é um modo arma 3. Mas... O DayZ também era um modo arma 2. E acabou por sair o jogo que saiu, né? Mas, pá, pessoal. Espero que tenham gostado, então, aqui desta... Deste vídeo, desta série. Provavelmente deve estar cortada em dois. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Vá... Peace!